A escolha, essa é a história de hoje. Curta, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos lá para a história. Anos 40, o primeiro emprego, um retorno às origens, era a sua primeira semana de trabalho no posto de saúde da cidadezinha mineira, onde há 20 anos nasceram o médico pago pelos cofres públicos, mas dado álcool e os ricos não deram as caras. Na enfermaria, padecia dois pacientes, recente em estado grave. Um era um jovem belo, de reluzentes cabelos anelados e porte atético. Outro, um homem velho, muito velho, quase sem lábios, sob o taço exáguido, que seria a boca, recaia sobre a sombra repulsiva. Deu um nariz aquilino, potilhado, derrubas, ulcerações. Ambos os pacientes sucubiam o mesmo mal, parcialmente debelado, graças a Deus. Com uma boa dose de penicilina, imprensiva, a enfermeira correu à farmácia, gelou. Havia milagosamente antibiótico, mas apenas o suficiente para resgatar da morte certa um, e tal somente um, de seus enfermos. O que faz a quem salvar com o toque de mágica do Dr. Femmes, a quem deixe-me morrer relegado aos nefastos cuidados da morte cruel e inevitável, pá ou ímpar, cara ou coroa? O velho homem já conhecera a vida em todos os seus espectros, e meados já desfrutara deste amargo néctar por longos anos. Dê certo de que a morte, o bálsamo que remove democraticamente todas as dores e todas as alegrias, era-lhe uma necessidade inexorável, quando ao rapaz, Kissa, mais jovem que a enfermeira, recém-formada, abira-se à possibilidade de uma vida longa, talvez feliz, talvez dolorosa, mas que não mais esmorceraria numa mera pobalidade, pois a penicilina já circulava plenamente em suas veias, após uma súbida deliberação, dê certo impensada de sua cuidadora, afinal, a beleza do rapaz era estontante. O rapaz recuperou-se bem, o cadáver do homem velho, metido num ataúde roxo escuro, seguiu a bela horizonte. Em verdade, ter a bolsa furtada ainda no hospital, pelo rapaz cuja vida salvara em contraponto ao sacrifício do decepto ancião, não lhe causara grande comoção, ou abalo fora-lhe outro muito maior, tão penetrante e asfixiante, quanto um remorso persistente e dolorosamente confuso, talvez epiléptico. Sob a enfermeira, pouco depois da alta do belo larápio, que o idoso havia sido o médico, que num parto laborioso e tossera se morta ao mundo, e que na ocasião salvara sua mãe, uma velha amiga de bons tempos, deu uma morte quase certa, resultante de um profundo e desesperado estado escapético. O médico, ciente da merecida conquista da jovem enfermeira, retornar à cidadezinha no meio do nada, depois de tantos anos, já doente, somente para parabenizá-la. É, né, gente? Mesmo doente, o médico voltou só para parabenizar a enfermeira, né? Que tanto lutou para salvar sua vida. Nem todos profissionais de saúde fazem isso, né? Não querem arriscar o emprego dele para salvar a vida do paciente. Mas, tem certas enfermeiras, as pessoas que trabalham na área de saúde, que têm um coração grande, que se importam com pacientes, não só com o dinheiro que eles ganham, né? Então, essa foi a história de hoje. Espero que curtem, comentem, compartilhem o vídeo. Até o próximo vídeo. E foi! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho